Os meteorologistas alertam para a primeira onda de frio para Três Lagoas, que deve chegar ainda nesta semana, derrubando aí os termômetros. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Céu aberto, poucas nuvens e temperaturas elevadas. Assim está sendo o outono na costa leste de Mato Grosso do Sul. No amanhecer até faz um friozinho, mas o calor logo se faz presente. Com o clima agradável, as crianças aproveitam a tarde para brincar no parque. Até um sorvete é saboreado nas tardes de outono em Três Lagoas. Isso porque a cidade sofre a influência de uma massa de ar seco que impede o avanço da frente fria que já está atuando no sul do estado. No último final de semana, Três Lagoas registrou a maior temperatura do estado quando os termômetros marcaram 34 graus. Mas este cenário deve mudar no decorrer desta semana, porque a frente fria consegue romper essa massa de ar seco. E no final de semana, as temperaturas ficarão bem baixas. E conforme vai se aproximando do inverno, temperaturas mais frias para Três Lagoas. Chuva mesmo, não temos previsão, como explica o meteorologista Vinícius Sperling. Já falando da faixa leste do estado, a gente espera uma queda das temperaturas mais para o fim de semana, próximo de sexta-feira 12 e sábado 13. Onde as mínimas devem ficar próximas dos 14 e 15 graus. Alguns modelos de previsão do tempo indicam mínimas por volta de 13 e 14 graus para ocorrer entre sábado e domingo para a faixa leste do estado. Então, Três Lagoas tem observado-se calor nos últimos dias, nos dois últimos dias fez temperaturas máximas por volta de 33, 34 graus. Então, é isso que a gente espera. A gente espera uma queda leve das temperaturas mínimas e as máximas também devem ficar mais amenas. Então, essas temperaturas mínimas que ocorrem no fim de semana. E ao longo da próxima semana, essas mínimas vão subindo gradativamente, devem ficar aí na faixa dos 17 e 18 graus e as máximas por volta de 29, 30 graus. Ainda de acordo com o meteorologista, conforme vamos nos aproximando do mês de junho, novas frentes frias devem atingir Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, serão dois dias de temperaturas baixas e sem previsão de chuva. Por isso, alerta para os problemas respiratórios. O Marco Aparecido diz que não gostar do frio, mas está preparado para este frio e, se precisar, vai correr no comércio para comprar cobertores e agasalhos. Não gosto não. Não é acostumado aqui no Mato Grosso, não é muito frio. Vai para o Rio Grande do Sul e passa por lado lá. Mas, fazer o quê? Nós vamos ter que se preparar agora, correr atrás de alguma loja nessa promoção e comprar alguma brusa, coberta, alguma coisa. Três Lagoense, que se preza, já está acostumado com altas temperaturas e não é muito fã de frio. Não é mesmo, Marilene? Mas, espero que não venha o frio, não. Gosta de frio? Não. 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 Não sou fã de frio, não. Prefiro calor. A Marta acabou de chegar em Três Lagoas e, assim que soube da Frente Fria atuando no Estado, já preparou agasalhos e cobertores. Já, sim. Já bem preparada. O que você fez? Ah, comprei casaca, agasalho para as crianças. Pode vir. Pode vir, com força. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.